Fala galera do meu canal, hoje galera já deixa aquele like que eu vou reagir a full de paródia Libertadores Flamengo volta pro xerim E aí levou um tombo feio no capim O santo sofreu até passar No jogo que gostou pra acabar A posada em campo e bancada até no queixão Meu mini classificação pra turma do São Teudo O Palmeiras ganhou de 5, eu acho isso O gulaço Isso eu achei que não ia entrar Não, essa eu já falei O porco tá maluco O porco 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 O porco